Eu nunca me senti tão nervosa em toda a minha vida, meu coração já está batendo forte. Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza, este é o resumo da sua novela A Terra Prometida de segunda a primeiro de abril de 2024. Inês avisa que já está quase na hora da cerimônia. Raab diz quem diria que a vida dela mudaria tanto, só Deus para fazer essas transformações. Já Orias apressa a Milá e diz que ela está se arrumando mais que a noiva. Ela diz que tem que fazer boa figura. Orias diz que está sentindo muito orgulho e quando ele imaginar que ia sentir tanta alegria. E que bom que eles vieram para Israel. Na sequência, Eliezer já começa a realizar o casamento. E Ana aparece e se enche de orgulho ao ver Aruna toda arrumada. Já Jéssica se enche de tristeza ao ver Salmo ao lado de Raab. E quando Eleazar diz que esse é o dia que eles se comprometerão diante de Deus e de todos a pertencer um ao outro para sempre, Samara chora. Que Moel pede que ela se conforme. Ela diz que isso não vai ficar assim. Ela vai se vingar dela, vai acabar com Aruna. Mulher mal amada é difícil. Gael elogia a festa e as noivas e fica falando o tempo todo. Raniel pede calma e diz que é para eles assistirem a cerimônia. E diz para Tirta, esse menino não falava nada, agora desembestou e não para mais. Zaqueu beija Chaia e Tobias olha. A Dona Zedek diz que a aliança tem que ser forte para enfrentar Josué. O general pergunta por qual reino ele deve começar a conversar. Ele diz que vai conversar com a rainha e com a rainha mãe. Elas estão presas por alta traição, mas só elas podem o aconselhar. Iru se aproxima de Jéssica. Ela diz que nunca pensou em passar por isso. Ele diz que nem tudo sai como a gente planeja, mas isso não quer dizer que é o fim. E prefere acreditar que o que vem pela frente é o melhor do que o que a gente perdeu. A festa está cheia de gente vigiando alguém e é a vez de Laís ficar olhando para Caleb e sua família. A Dona Zedek volta e dá sua resposta. Ele diz que o que falta em caráter nas assassinas sobra em diplomacia. Diz que não vai ser fácil, pois tudo tem que ter muita conversa e que não podem perder tempo para formar a coalizão do sonho deles, a coalizão invencível. Eleazar diz que declara marido e mulher, assim encerrando o casamento, para a alegria de muitos e tristeza de poucos. E a festa começa. Começa os cumprimentos e Inês diz para Josué que ele não poderia ter escolhido melhor. E diz que tem certeza que Aruna vai ajudar o líder. Parabeniza também Salmo e Raabe e diz que Deus tem grandes coisas para eles. Raabe agradece a ela por tudo e diz que não sabe nem o que seria dela se não fosse a ajuda de Inês. Salmo diz que as palavras deles são muito importantes para o casal. Caleb dá um abraço em seu amigo e diz que o grande líder casou com uma grande guerreira. E que hoje, mais do que nunca, ele vê que é um casal com grande potencial. Serão exemplos de força, coragem e disciplina para todo o nosso povo. E diz também que não pode esquecer do grande soldado, o melhor soldado, depois de Josué e ele, é claro, que se casou com a heroína do nosso povo. Diz que qualquer alegria é pouco para celebrar este dia. Isaac e Adélia dizem que não estão com clima para festa. Ele diz que parece até ser egoísmo. Uma grande festa, o casamento do seu líder e eles ali. Ela diz que não para de pensar em temar. Isaac diz que não é fácil nem para ele nem para o pai dele, mas que eles têm que continuar a vida e têm que comemorar, pois cumpriram os desígnios de Deus e estão vivos. E ele chama Adélia para dançar e diz que se não fizer isso por eles, que faça pelos noivos. E os dois vão dançar junto com Pedael e Nisear. Milá abraça sua filha e diz que como sonhou com ela se casar com um homem de bem. Rabi diz que se ela está feliz, imagine ela. Orias diz que já falou muita besteira e já jogou Rabi por tantas vezes, mas que ela a surpreendeu e se surpreende a cada dia e que ele tem muito orgulho dela. Ela diz que o que passou, passou. E o que ela pode dizer é que agora vão ter uma nova vida e que ela tem muito orgulho do homem que ele se transformou. Orias diz para Salmon fazer sua filha feliz e não subestimar um sapateiro velho. Salmon diz que a missão dele é fazer Rabi a mulher mais feliz do mundo. E para ele, missão dada é missão cumprida. Capitão Nascimento Zuma diz que eles é a prova viva de que Deus de Israel tem planos muito maiores do que podemos imaginar. Salmon agradece e diz que ele faz parte desses planos também. E Lila, ela diz para eles que eles não têm noção de como ela está feliz. E se Rabi quiser, pode ser um pouquinho a sua mãe. Rabi dá um abraço nele e diz que é uma honra. Mas nem todo mundo é feliz e Mara se junta com os outros para dizer que olha os estrangeiros fazendo festa. Diz que Acã estava certo e o único homem a lutar por justiça foi apedrejado. Ayude não aguenta, sai e deixa ela sozinha. Elias manda ela parar com isso e diz que nem no momento de alegria desse eles param com maledicência. E diz que eles já não são estrangeiros, são tão hebreus quanto eles. Mara diz para Jéssica que até seu Elias foi envenenado com essas histórias. Ele diz que é um absurdo eles querem defender o crápula do Acã. E diz para Jéssica se afastar deles, pois vai ficar contaminada. A irmã de Mireu pergunta por que ele não se declara logo para Ula. Vai ficar só olhando como peixe no anzol? Ele diz que o rei quer fazer alianças para enfrentar Josué. Ula diz que a fama dos hebreus é grande. Como eles acabaram com Jericó e com seu reino, se vinherem para Jerusalém, todos correm perigo. Laila diz que a primeira festa é do bebê dela e da Livana e que eles já sentem tudo que elas sentem. O Tiniel chama Axa para dançar. Ela diz que estava louca para ele chamar, pois ela adora dançar. Noemi diz que Axa parece feliz. Caleb diz que não só ela, o Tiniel também. Leia deseja felicidade para Josué e Aruna. Kemoel diz que ela merece toda a felicidade, pois ela soube viver sua vida com fé e alegria, enfrentando todas as dificuldades. E Ana vê tudo de longe. Samara vê e vai até ela. Diz que ela está doida para cumprimentar a noiva e arrasta ela até lá. Sem graça, Ana diz que deseja toda a felicidade para o casal e sai logo. Aruna acha estranho, pois ela saiu tão rápido que nem deu tempo dela falar nada e diz que são amigas. Aruna sai com Josué e Kemoel diz para Samara que ela não tem jeito. E coloca eles em cada situação e pergunta se ela já pensou nas consequências. A cobra diz que eles que criaram a situação e a arquem com as consequências. A noite chega e é hora das núpcias. Josué diz como Aruna pode estar mais bela ainda. Na tenda de Salmo, Raabe diz que nunca se sentiu tão nervosa na sua vida. Seu coração está batendo forte e suas mãos suadas e trêmulas. Salmo diz que ficou assim desde o primeiro dia que ele a conheceu em Jericó. Ele pergunta se ela lembra. Ela diz como poderia esquecer. Era uma mulher condenada e ele a salvou. Ela olha para o céu e agradece a Deus por ser tão feliz. Meses depois, Raabe, grávida, pergunta se Salmo lembra da noite de Nupcia que ela disse que não poderia ser mais feliz. Agora ela sabe. Ele diz que logo esse bebê amado vai estar nos braços deles. Aí sim, essa alegria vai ser difícil de ser superada. Na tenda de Elidade, os bebês já estão grandinhos. Laila está feliz, mas calada. Mas Elidade não para de falar e pergunta qual dos dois parece mais com ele. E que não vê a hora deles andarem e deles ensinar tudo para os meninos. Trocou o papel, agora ela convida a Elidade. Aí já teremos dominado toda aquela... É, Elidade.